O arroz brasileiro, e nós sabemos que o Brasil é autossuficiente, ele produz algo em torno de 10 milhões e meio de toneladas de arroz, exporta um pouquinho, importa um pouco, exporta arroz de baixa qualidade, aquele que produz de mais baixa qualidade, e compra arroz de melhor qualidade. O brasileiro é muito exigente, gosta de um arroz longo, fino, de boa qualidade, e nós somos mais ou menos autossuficientes. Com o problema das enchentes no Rio Grande do Sul, a tragédia climática que ocorreu, e o Rio Grande do Sul detém 70% da produção de arroz brasileiro, mais 15% em Santa Catarina, são 85% nesses dois estados do sul do país, e outros 15% no restante do país. Com a dificuldade logística, de emissão de nota fiscal, os preços do arroz para o consumidor dispararam depois das tragédias, chegaram a quase 40 reais um pacote de arroz, e o governo precisa agir, nós não podemos deixar à mercê do mercado, e dá especulação, que também teve muita especulação, a inflação galopar nos alimentos. Por isso, nós tentamos, então, a importação de arroz, leilões da Conabis, tivemos problemas, é fato, nós cancelamos esses leilões, mas o fato real é que, com a sinalização e a disponibilidade do governo de comprar arroz do portado e abastecer o mercado brasileiro, e a volta da normalidade em estradas, os preços já cederam o arroz, voltando aos preços normais, nós já temos arroz em algumas regiões do país, a 19, 20, 23, 25 reais, um pacote de 5 quilos, o que está dentro da normalidade. Então, me parece que é mais plausível, nesse momento, a gente monitorar o mercado, não havendo especulação, na minha avaliação não se faz necessário novos leilões, então, portanto, mas que haja um estímulo à produção de arroz. O Brasil pode produzir mais, como produz muita soja, muito milho, muito algodão, que estamos falando, muita cana-de-açúcar, líder mundial na exportação de laranja. Então, no nosso plano safra, nós vamos lançar uma linha para contratos de opções, estimular algo em torno de 1 milhão de toneladas a ser produzido também no Rio Grande do Sul, mas nos outros estados brasileiros, para que a gente possa ter mais tranquilidade de oferta deste produto essencial do consumo da população brasileira. Ministro, só para entender, porque o que o senhor traz é novidade, então, a decisão do governo, por enquanto, é que não haverá mais importação, não haverá novo leilão de arroz, é isso? Nós temos um edital pronto para novo edital, hoje ainda temos reunião com a Federação dos arrojeiros do Rio Grande do Sul, com a indústria, hoje, depois do lançamento do plano safra. Vamos buscar alguns compromissos com eles, de estabilidade de preço, de logística eficiente, e eles mesmos podem nos dizer o momento, se for necessário, em alguma intervenção do governo. Mas, por hora, estamos preparados, temos orçamento para isso, mas, por hora, é mais prudente, que é um que os preços acederam, que a gente tome outras atitudes, de estímulo à produção, mas, por hora, não se faz necessário novos leilões de importação.